A CIDADE NO BRASIL Vamos ao nosso Momento Literário com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, a nossa alegria por estarmos juntos aqui novamente nesse nosso encontro de todas as semanas, o nosso Momento Literário Espírita, onde procuramos trazer a vocês, que nos acompanham a cada semana, uma indicação, uma orientação, uma dica sobre a melhor leitura espírita, aquele livro que fale mais próximo ao nosso coração, trazendo as lições de Jesus e do trabalho incansável e carinhoso dos nossos amigos de doutrina. Para o programa de hoje, escolhemos dois livros muito especiais. O primeiro deles chama-se Joia, de Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel, que já no seu prefácio nos fala da simbologia de uma joia. É uma pessoa de qualidade ou, como mais comumente conhecemos, um objeto de alto valor. Porém, nesse caso específico, ele nos diz que o título se refere à maior joia que tivemos no nosso planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. Seus ensinamentos inspiraram as páginas dessa pequena coletânea de mensagens, procurando tratar dos nossos problemas do cotidiano à luz dos ensinamentos do Divino Mestre e reconhecendo no Evangelho a mais preciosa joia de que dispomos no nosso caminho em busca do aperfeiçoamento moral e espiritual. E o primeiro capítulo desse livro já nos fala da oração por auxílio, entendimento claro de que nós, limitados que somos pelas nossas fraquezas e pela nossa ignorância, sempre estamos muito mais dispostos a pedir do que agradecer ou doar. Joia é uma peça rara, que não pode faltar na nossa coleção de livros e que deve estar sempre próxima quando nos sentirmos debilitados. E para você que pensa em presentear uma pessoa querida, um amigo, com uma joia, aqui está a melhor indicação, pois essa pode ser usada em qualquer lugar e em qualquer momento. E com certeza o seu valor é incomensurável, considerando-se tudo o que pode contribuir para que a pessoa presenteada fique mais bela. O outro livro de hoje chama-se A Vida Conta. Quando iniciamos um ano, sempre mentalizamos na paz e hoje escolhemos um livro de Maria Dolores, poetisa e jornalista baiana, que dedicou-se à construção de um mundo com mais paz, enquanto esteve encarnada, e que com o seu trabalho beneficente, e mesmo depois do seu desencarne, nos trouxe, através da psicografia amorosa de Chico Xavier, lições de paz e luz. No livro de hoje, A Vida Conta, Emmanuel nos fala que no prefácio desse livro de poesias e de contos, que a escolha desse título não poderia ser mais significativa, pois a existência terrestre em si é comparável a um livro divino, em que as lições jamais se esgotam. Em verdade, A Vida Conta. Escolhemos para o programa de hoje a lição de número 29, cujo título é Experiências, e que nos diz mais ou menos assim. Uma história de culpa e redenção, que só pude entender fitando a vida na reencarnação. Há mais de um século passado, jovem senhora de fortuna imensa, desfez-se do homem bom que havia desposado, propinando-lhe a morte, aproveitando antiga desavença. O marido morreu, sem saber que a consorte era a autora do crime. Sob o açoite invisível do veneno, desligou-se do corpo acreditando ter sido vítima de um bando de conhecidos salteadores que lhe haviam furtado extensa faixa de lavoura e terreno. Ela fingiu sofrer, chorou a lamentar-se, resguardando a frieza em pomposo disfarce. Depois, armou-se de brasão e herança. Em seguida, há mais ouro, ela que avança no rumo do prazer unicamente. Borboleta das noites de aventura, converteu-se em esfinge de loucura. Espalhava paixões, assassinatos, suicídios e duelos insensatos. Até que um dia, a morte surgiu numa doença e abateu-a de todo. A fidalga saiu do túmulo dourado, abominando o corpo aniquilado como quem deixa um cárcere de lodo. O que acontece com essa senhora, que espalhou tanto sofrimento enquanto viva? A sua experiência continua e o fim dessa história comovente, em que Maria Dolores nos retrata a importância de semearmos a paz entre as pessoas, você pode conhecer lendo essa obra, A Vida a Conta, onde Chico Xavier nos trouxe toda a pureza e sentimentos de Maria Dolores, traduzindo as lições de Jesus na forma de poesias. Se você quiser conhecer mais sobre os dois livros que falamos hoje, renova aqui o meu convite. Nós estamos na Livraria Editora Cultura e Espírita União, na Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone é o 3106-2768. E para os internautas, o nosso site é o www.cel.com.br. Deixo aqui meu abraço carinhoso e nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Na verdade, assim, eu me informo pela codificação, apesar que eu não acredito, eu sou cético, então na verdade eu estou tentando, estou passando por um processo de descoberta, mas assim, é mais pela obra espírita e por, na verdade, é um pouco de ciência também, porque tem alguns fatos que tem correlação com a ciência e etc. Os livros do André Luiz, que é o Espírito, psicografado pelo Chico. E hoje tem muitas obras, muitos livros que estão escrevendo, com base científica, né? E que você tem que pesquisar, tem que procurar. Eu procuro, sim, mas eu não acho. Só onde eu achei foi no Espiritismo. E quais essas obras que você achou no Espiritismo? Allan Kardec. Allan Kardec. Sobre a reencarnação, eu sempre acreditei na reencarnação. Eu não descobri nada, para mim nada é novo sobre isso, porque é um tema que desde criança sempre foi passado pelos meus avós, depois pelos meus pais, e é uma coisa que eu sempre tive certeza, que a reencarnação é possível, e que você tem que levar uma vida de acordo com os preceitos cristãos, para que você, no futuro, possa ter uma boa reencarnação, e quem sabe até nesse mesmo mundo, ou em outros superiores, dependendo da sua conduta, digamos assim. É possível encarnarmos em outro planeta? Claro que sim. Podemos sim reencarnar. Nossa visão é que o mundo está só num pequeno globo terrestre, a Terra, mas o universo é imenso. Então, reencarnar em outras formas, de outra maneira, em outros planetas, nós ainda teremos consciência disto. Futuramente, Deus sabe quando, mas teremos consciência sim. Por que não podemos encarnar como animais? Por que seria regredir? Reencarnar como animais seria voltar às origens. Nós vamos em evolução. Tomamos razão e consciência. Deixamos de ser animais. Por que agora vamos voltar a sê-lo? O espírito não regride. Então, não podemos reencarnar como animais. Isto são teorias de outras religiões que aceitam reencarnação. O espírito não tem consciência que o espírito não pode regredir. É a lógica do kardecismo. Qual o limite de tempo no plano espiritual antes de uma reencarnação? Varia. Nós temos, muitas vezes, espíritos que ficam no mundo espiritual durante muito tempo. Porque são endurecidos, não aceitam ou temem a reencarnação. Então, é preciso que se lhes eduque, que se lhes convença a reencarnar. E outros reencarnam depressa. Não nos esqueçamos que o Chico, antes de desencarnar, dizia-nos que ele queria reencarnar depressa para tomar um novo corpo, sadio, e que começasse a trabalhar depressa no movimento espírita. Então, isto varia. Outros querem ficar descansando, que nem sempre é possível descansar no mundo espiritual. Isso seria realmente uma parada e o espírito tem que evoluir. Então, de espírito a espírito, varia muito. Chico Xavier queria reencarnar depressa porque é um espírito evoluído e quer trabalhar em favor da doutrina espírita. Kardec já tinha ouvido falar em reencarnação antes de codificar o livro dos espíritos? Claro, reencarnação é realmente muito antiga, dos povos ainda mais antigos no Egito, na Índia. Kardec tinha ouvido, sim. Era um estudioso, como não iria ouvir? Mas a equipe do Espírito da Verdade codificou a reencarnação explicando. É por isso que nós dissemos que é preciso estudá-la, porque vieram seus conceitos através da equipe do Espírito da Verdade. E é preferível estudá-la através destas respostas que Kardec perguntou. Vamos ouvir o nosso Chico Xavier orando conosco. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois. Porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez. E dia igual a hoje, só terás uma vez. Vida além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.